Isso é importante. Caso contrário, se você fizer muito sádhana, não apenas... Não, nimi e cúrcuma não são as únicas coisas, esses são os suportes físicos. O próprio sádhana está fazendo isso. Nimi e cúrcuma é um bom suporte porque dilatam a estrutura celular de uma tal maneira que ela fica capaz de absorver. À medida que você faz seus asanas, o corpo simplesmente vibrará intensamente com um tipo diferente de energia. Assim, o consumo de nimi e cúrcuma com água misturada com um pouco de mel atua como uma maravilhosa forma para limpar o sistema, dilatando o sistema, para que quando você fizer o sádhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade muscular, e essa flexibilidade, como consequência, torna-se uma maneira para que você lentamente transforme o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Então, cuidar da comida e de algumas coisas é importante, tão importante quanto o sádhana. Ser disciplinado com sua comida, com o que você coloca no sistema, é tão importante quanto fazer o sádhana. A ideia é que se você ingerir essa combinação de nimi e cúrcuma de manhã cedo e beber algo morno, ela limpará o estômago de uma maneira significante. Se houver pequenas infecções no seu estômago, elas desaparecerão. E também matará as células cancerígenas do corpo. Quando eu digo células cancerígenas, não é que você tenha sido, você sabe, diagnosticado como tendo câncer. Todos os nossos corpos têm células cancerígenas. Somente quando esse percentual de células cancerígenas vai além de um determinado percentual, somente então ela se torna uma doença. Do contrário, todos nós temos no corpo células cancerígenas. O quanto delas estão lá decide o seu estado de saúde de muitas maneiras. Acabamos de fazer as nossas práticas matinais e estamos indo fazer nossa refeição. A forma como nós nos sentamos no hall é sentamos de pernas cruzadas e comemos com as mãos. Ao comer com as mãos, você realmente cria uma conexão com a sua comida, antes mesmo de entrar na sua boca. Outro aspecto sobre como nós comemos no hall é que comemos em silêncio. Isso realmente ajuda você a estar mais consciente e atento. E isso é importante porque eu me tornei mais consciente de como está o meu corpo enquanto estou comendo. Às vezes, quando eu estou em casa, eu assisto televisão enquanto estou comendo. Você coloca a mão em um saco de batatas fritas e de repente não há mais batatas fritas. Mas quando você come dessa forma conscientemente, você pode sentir melhor sensações no seu corpo e sabe quando parar. Aqui no ashram, nós temos duas refeições ao dia. Depois de introduzir essa dieta, eu tenho percebido algumas mudanças na forma como eu faço minhas práticas. A minha cota de sono diminuiu muito significativamente. Sadguru diz que deve haver pelo menos oito horas de intervalo entre a primeira e a segunda refeição. Eu posso definitivamente perceber que isso funcionou. Então, se você separar a comida... Ao fazer algo além daquilo que eu sou, é quando um ser humano chega a um lugar onde ele se torna disponível para a graça. A graça está lá. A pergunta é, estamos disponíveis? Nós gostamos disto. Nós não gostamos disto. Você gosta de barata? Por quê? Vamos supor... Quando você começa a fazer o que é necessário, não existe tal coisa como o que eu gosto ou o que eu não gosto. Se você transcende essa única coisa que é eu gosto de algo, eu não gosto de algo. Se você apenas transcende essa única coisa, 90% do seu trabalho espiritual acabou. Isso é tudo. Porque o karma... A máquina geradora de karma. A base da escravidão é só isso. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu amo isso, eu odeio isso. Uma vez que você divide a criação dessa maneira, sua habilidade de tocar nessa dimensão que chamamos de fonte da criação, está fora de alcance para você. Eu quero que vocês prestem atenção. Todas as crianças também, ok? Todos vocês devem prestar atenção nas pequenas coisas. Uma folha da grama, uma folha, uma formiga. Você já viu uma formiga? Hã? Mesmo? De perto, você deve observar uma formiga. Quem fez essa formiga? Quem quer que seja que fez essa formiga? Ela foi feita com uma atenção meticulosa ou simplesmente, ok, é apenas uma formiga? Hã? O que você acha? Muito bem feita? Muito bem feita ou não? Muito bem feita, não é? A formiga é fantástica, na verdade. Não é apenas uma formiga. Então, se o Criador, a fonte da criação, está disposta a prestar tanta atenção em uma pequena formiga, quem diabos é você para decidir o que você gosta ou o que você não gosta? Então, você vai estar fáceis. Obrigado.